E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! Pode, você não é capaz, tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Pode mais, você é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado. É esse cara que corre perigo, vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois cê fala comigo. Eu tô aqui, perneia, vai falar, nossa também, eu ganhei a aldeia, eu também ganhei a aldeia. Suave, vai adiante, roda no DF, no RJ e leva o trago. Rodo no DF, o RJ pode crer, mas eu fiz em uma semana, cê demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência, o cara que faz com desleixo, demorei, mas fiz com excelência. Fiz com desleixo? Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Por que você tá treinando, eu tenho o Dudu na mão? Não, não, suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não dá? Toda vez que nós achamos, você pode, eu não vou contar pra te parar. Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Passa de frente, rapaz. CH nesse ano, fez por menos, esse aí trampou mais. Uou! Por isso você é um cabaço. Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço. Então, mano, você vai percebendo como sua rima é precária. Você é tipo um bota-fogo na batalha, garanto que você é uma solitária. Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, você pode até perceber. Que raios faço aqui? Eu não sei. Pergunte pros meus. Já que de tanto raios, tu chover na cena. Então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para, ou comparar, se vai reparar, tô na sua. Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando, cê vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo. Pois, se você é mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo, mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado, tipo xadrez, agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o Mec, L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vir pra te balaflorar. Então, cê pode procurar, mas cê tá ligado, mano, sabe que agora tudo perde a linha. Não sou rei, não sou limitado, me chame de todo, sou-se uma rainha. Eu até concordo, uma pena aqui nesse quesito, sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado, tipo cavalo de trói, acabando o cavalo de trouxa. Cê não vai me derrubar, mas agora cê já se obteve. Viu o conhecimento na base, garanto que agora você nunca manteve. Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio. Cava do dado, se olha os dentes, também pede teste sanguíneo. Eu estou definido, mas sabe que eu sou favela. Já avisei, se inimigo vim mosca, é tipo mosca, cê é minha sapisonela. Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano, já que cê até fita, eu quebro o grill junto. Cê não vai entendendo, agora mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, provo que você nunca quebrou faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pagar em suplano. Te bato com a cinta, não minta, pois o du emite luz que te cega. Pois eu sou bem maior que a religião que cê prega. Não te prego na cruz, eu te deixo no chão. Essa é a regra da favela, pavão mata, cuzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão. Nós é a cria do morro, nós só resolve na mão. O Ricardo vai ser no agente no intuito. Você fala de cinto, você vai perder parceiro, então sinto muito. Essa questão é a minha não pede. O fim está ali agora, garanto o sucesso. Você não pensa a terceira, vai retroceder. De senhor, é o que cê fala, você não vai enaltecer. Por isso você é um idiota. Não aperta o cinto na batalha. O retorno é fúria sobre rosa. Vivo a vida real, não que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar essa mão pulando. Pois não tá de banquinho enquanto o Dudu pilotando. Cala a sua boca, não vai e pula pelo vidro. Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, cê não entende. Mas a batalha você nunca é diferente. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela você acha que bala vira estrela cadente. Então, já que é o Duzu que tá no gatilho, faz o último desejo. Tudo bem, mano, mas você é carente. Eu sou estrela cadente. Você é no máximo estrela decadente. Cê não vai entendendo, mano. Cê tá fugido. E na base garanto que cê até cê é dividido. Não sou estrela cadente, muito menos decadente. Eu preciso de público pra luz. Sou estrela carente. Então, tudo bem, meu mano. Cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano. Por isso, você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, cê não vai entendendo. Por isso, cê obsteve. Agora, vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve. Então, mano, não vai entendendo. Por isso, exala mais. Eu posso até acalhecer com você, mas antes de o meu lugar se fala. Achei que é a batalha é de sangue, porque não teve no seu pisar nenhum ataque. Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha. Cozinhamos crack. Ei, tudo que eu sou crack, mas não se retima pela merda que cê fala. Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando olho no minha bala. Ei, olho no meu olho e não vê nada. Levanta a mão pra cima, aqui é treta. Mas, acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá mão pro capeta. Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha, do grupo da batalha aqui, só que isso a dedo. Cala sua boca na dedo, me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a cor, só panela. Ei, 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 ei. Isso é misto formado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa o dinheiro de venda, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. Não subiu de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou alguma ideia e no final era bosta. Não diga, não é bosta, mas já faço a aposta, por isso você não se proclama. Coincidência, panela pode ser de barro, mas presença não veio da lama. Essa é a que você me dá boa, por isso pra mim você já é porco. É, lama ou barro, você vem pra batalhar com ele e espírito de porco. Quero um pedigador ou uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. Tá na sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha. Ô, você não tem medo, mano, na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul. Ei, não, sem tela azul, principalmente quando você está no beat eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago, mano, não importa onde eu seja. Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto, quero o prato, mas quero ele. Olha no meu olho quando eu estiver rimando, cê não tá rimando com criança, é bicho experiente. E é por isso que o demônio eu tô te sugando, fraco. Rô, rô, rô. Toda vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega citando com todos os Luzão até vários animes. Só que nada é verdade, eu fecho um show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada, pra quem tem flow de toque o gol. Bundão, só pra você poder entender. No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza, tá distante e longe. Cê nunca vai pintar na frente um King Kong. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua seção. E se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você, vacilão. Yeah, yeah, não piso permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso, cê tem que entender a seção. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe, meu meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é, não tem nenhum problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais negado. Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis.